A ativista sueca Greta Thunberg participou nesta terça-feira na Cúpula do Clima em Madri de um ato com os principais cientistas que se reuniram para fortalecer sua voz em uma semana decisiva em que os governos devem estabelecer as bases de seus compromissos climáticos Eles fizeram um apelo para a necessidade de ligar as evidências da ciência à informação e à educação com o objetivo de que a mensagem da emergência climática chegue a todos os setores da sociedade Greta, que disse estar empolgada para poder ouvir as pessoas de todo o mundo enfatizou a necessidade de escutar especialistas que não estão suficientemente representados na mídia Perguntado sobre as críticas de Greta à morte de lideranças indígenas no país o presidente Jair Bolsonaro a chamou de pirralha Impressionante a imprensa dar espaço para uma pirralha dessa aí, uma pirralha Greta trocou sua descrição no Twitter pelo termo pouco lisonjeiro usado pelo presidente